Hey, sejam bem-vindos ao décimo episódio de Persona 5, onde finalmente iremos dar um fim a tudo que o Kamushira tem feito com a equipe de vôlei e conosco também. Oh, Ryuji? What? Vocês também viram aquilo? O que o Ryuji estava fazendo na transição de mapas? Tá legal. Temos uma mensagem. Como que eu checava as mensagens mesmo? Ah, ok. Ah, o que faremos sobre o Palace? Não íamos nos encontrar? Bem, se você não sabe o que fazer, vamos apenas ir. O que você quer fazer? Deveramos nos encontrar no esconderijo e ir ao Palace? Sim! Por favor, Morgana, vamos! Ah, yeah! Vamos nos encontrar no esconderijo, então. Vamos mandar elas pro inferno! Oh, finalmente! Espera que todos tenham entendido que nosso tempo limite é dia 2 de maio. Mas basicamente só precisamos ir ao castelo roubar o tesouro Kamushira, certo? Mas espera! O que é o tesouro? Eu quero saber disso antes de qualquer coisa. O tesouro é uma forma física dos desejos do governante do Palace. Em outras palavras, o núcleo do Palace. Quando roubarmos, ele desmoronará. Agora, então. De qualquer forma, nosso objetivo é encontrar o local do tesouro em algum lugar no Palace. Certifique-se de fazer isso com o tempo de sobra, assim poderíamos evitar qualquer imprevisto. Eu espero grandes coisas de vocês, pessoal. Tudo bem, vamos ouvir um pouco da opinião do nosso grupo antes de irmos. Agora, então. Vamos começar a nossa estratégia. Agora, vamos começar a nossa estratégia. Nós temos que roubar o coração dele, mas nós nem sequer sabemos onde fica. Parece que temos que dar uma olhada antes. Seria bom se pudéssemos fazer alguma coisa sobre as Shadows. Não seria melhor se tentássemos lutar com elas sem elas nos encontrarem? Todos os planos estão fora de cogitação se não tivermos o poder de batalha. Seria melhor ganharmos um pouco de experiência por lutar com as Shadows por hora. Ok, é basicamente isso, não é? Ok. Me convenceram. A minha ideia era simplesmente chegar lá e chutar a bunda do Kamushira. Mas eu acho que... Deveríamos realmente só pegar um pouco de experiência por enquanto. Vamos ver como vai sair tudo. Talvez consigamos lutar já com o Kamushira. Ou melhor, roubar o tesouro dele. Por que eu tô falando de lutar? Ah, sem mais delongas, vamos ao Palace. Mas, peraí! Hum? O que está acontecendo? Nada. Eu só pensei que deveríamos escolher um nome de código para você também. Um nome de código? Eu sou Skull, ele é Joker, e é a Mona. Eu sou o seu costume. Eu quero dizer... Ela tem o seu cabelo e coisas, então... O que você acha? Wait, is that what you're going to call me from now on? I am so not down with this. What do you want to be called then? Um, there's something better than just a little cat. Maybe... Panther? That sounds pretty cool, doesn't it? Huh? Why? Because it sounds more... ferocious? She's a cougar. Don't call me that! More importantly, Kamoshida. Oh, right. Let's go. All right, let's start fresh and get going. It's game time from this point forward. I'll teach you guys the basics of infiltrating a palace as we go. My master would like a word with you. The prisoner has returned. Well done. It seems you have remembered my words. You truly make it worth rehabilitating you. I am not attempting to withhold information from you. The essence of the rehabilitation that you must complete will be explained in due time. Once you encounter friends who share your aesthetics and discover your place in reality, only then will I explain it all. Such a day should not be far off. This time, I wish to introduce you to the aid we are providing. Due to your potential in wielding the power of the wild card, you can handle more than one persona. That power holds infinite possibilities. We will assist you in nurturing that potential. To that end, we must execute your persona. Do not be alarmed. Personas are personalities that exist within you. Thus, you will only be discarding old personalities to have them be reborn as new ones. Wihihi... 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 Ow! You will get your own identity back to them. You will also give space to another new one. Wihihi... We call this process of execution. Wihihi... 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 Para começar, escolha o primeiro Persona que você deseja fazer a fusão. Hum... Eu... Definitivamente não queria o Larsen. Agora, antes de escolher seu segundo Persona, permita-me dizer algo importante. Você se lembra do que eu mencionei sobre seus laços de confiança? Personas têm o poder do seu coração. Quanto mais fortes são seus laços, mais fortes serão seus Personas. Em outras palavras, o efeito dos seus laços em fusões e execuções será bem considerável. Quando realiza a fusão de um Persona com a Arcana de alguém que você tem um forte laço, ele se torna muito poderoso. Esse será um guia a princípio para as suas seguintes fusões. Tente não se esquecer. Além disso, tem mais uma coisa que eu gostaria de te alertar. Você não pode criar Personas que ultrapassem o seu level. Isso é porque o resultado seria um Persona muito poderoso para você aguentar. Agora, cheque o resultado das fusões e escolha um Persona que esteja ao seu gosto. Certo, eu realmente não queria usar o Larsen porque eu não sei quando eu vou poder recuperá-lo, mas... Essa é a forma do seu Persona, espera ter depois da fusão. Quando fizer a fusão, você poderá escolher skills para blá 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 blá, herdar e tudo mais. Essa parte eu sei, isso é de todo Persona, mas... Ah, por favor, me dá alguma coisa. Ah, eu não posso fazer o Slime. Saco. Eu não quero usar o Larsen, ele é o meu Persona especial. Como se fosse o Orphius pra mim. Ah, eu não posso sair também. Me deixa sair. Ah, o Arsene e o Ubikorn, daí isso eu também não posso fazer. Vai ter que ser a Pixie e o Arsene. Ah, vamos ter o Agafian. Seleque as habilidades que você gostaria de herdar. As habilidades que eu quero herdar dele. Eu acho que vai ser o IHRA. Não tem muito o que discutir aqui. Eu tenho o Clevezinho nos outros Personas do Ryuuji. Então, blá blá blá, lá sim, é isso que eu quero. Não, não está aceitável, Igor. Mas eu preciso fazer isso, né? O tutorial, então, né? Ai, me desculpa, Arsene. Eu volto, eu prometo. Eu sou o Arsene. O outro você que existe dentro. Mas eu posso desaparecer no momento. Eu sempre vou estar à sua parte. Nós vamos nos reunirmos novamente, quando a sua fate chegar à sua conclusão. E aí Ah! 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 Hah! Se inscreva no canal. 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 Ok. Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos... E aí... E aí... E aí... E aí... Um lugar... E... E aí... analisar... E aí... 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 E... E aí... 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 Ok. Uma sala um pouco peculiar. Joker. Olha, tem alguma coisa ali. Mas as barras estão bloqueando o caminho. Hum, se está tão protegido assim, deve ser algo importante. Significa que estamos seguindo o caminho certo. Joker, você acha que consegue solucionar o mistério dessa sala? Eu tenho certeza que suas habilidades de observação vão nos ajudar. Ahm... Olha, Morgana... Digo, Mona. Não vai ser o puzzle mais fácil da minha vida. Mas eu acho que essa... Oxe! Não, a gente foi buscar, era uma armadilha. Ai, droga. Aqui, nós temos que lutar. Shit! Shit!